Eles me desafiaram, quero convidar, você faz o que eu faço? E eu fiz, esse é o você faz o que eu faço, eu tenho 3 dias para me preparar para cada desafio. No primeiro dia, eu converso com um expert no assunto. No segundo dia, eu passo por um treinamento. E no terceiro, eu encaro o desafio. Gente, eu já passei por cada uma. Olha só o desafio que me mandaram dessa vez. Oi, legendários, tudo bem? Eu sou o Marcelo, eu tenho 21 anos de paraquedismo, tenho um pouquinho mais de 12 mil saltos, mas eu vou falar a verdade para vocês. Vai ser o meu segundo salto de balão duplo na vida. Mas antes de tudo, você tá pronta, Zuju? Você faz o que eu faço? Primeiro dia, entendendo o paraquedas. Ah, gente, na boa, eu não sei por que vocês insistem nessas coisas, sabe? Mas para aí, cama, vai, vamos lá, vai. Pois é, né, gente? Como vocês podem ver, eu estou muito nervosa, porque mais uma vez me enfiaram num negócio que tem altura, que é o meu maior medo. Eu vim aqui encontrar o físico, o Enio. Ele vai tentar me provar que esse negócio de paraquedas é seguro. Olá, seja bem-vinda aqui. É você, então, que vai me provar que esse negócio de paraquedas funciona. A ideia do paraquedas é brecar o movimento para você ter uma velocidade segura de chegar no chão. Mas como o seu problema não é um problema teórico, é um problema de saltar de paraquedas, vamos pelo menos simular um paraquedas aqui. Vamos. Então a gente tem aqui um plástico, né? As cordinhas ali, vamos fazer um... Ah, deixa eu fazer um mini paraquedas. Mini paraquedas. Opa, eu que vou construir, então? Isso. Meu paraquedas está pronto. E a gente vai jogar, então, as duas bexiguinhas. Essa aqui, provavelmente, como o professor falou, vai se patifar no chão. Tudo depende de mim, agora, do meu paraquedas. Pode jogar? Está pronto? Vamos lá? Vamos. Chegou a hora, Ju. Ai, meu Deus. Bom salto, Juju. Nós vamos procurar uma outra alternativa de pouso. Chora, né? Tranquila, Ju, você vai curtir bastante. Tudo bem, Ju? Na teoria, eu estou sabendo que ele funciona. Agora, vamos ver na vida real. Segundo dia, se preparando para o salto. Continuando o meu treinamento. Eu vim até aqui fazer uma simulação de queda livre. O que é isso? Vamos lá ver. Olá. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Aqui que é o lugar da simulação. Isso. Aqui você está num túnel de vento. Só que aqui é o contrário. É o vento que vai. Não é eu que caio. Isso. Que bom. Já é um ótimo começo. Eu tenho favor de cair, favor de altura. Acho que treino melhor que esse aqui. Não vai ter, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu posso dizer que foi muito legal. Mas olha o meu status, né? Coisa bonita. Mas acho que eu estou preparada para o desafio. Terceiro dia. O desafio de saltar de um balão. Bom, gente, cheguei aqui em Boituva. É uma cidadezinha mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. E é aqui que eu vou encontrar o Marcelo. É o cara que mandou o desafio para mim. É você, Marcelo? É, sou eu. Tudo bom? Muito prazer. Tudo bem? O Marcelo, você aqui, porque a gente vai fazer um salto muito de balão com você hoje. Balão. De balão. São muito poucos que aconteceram no Brasil. De falar que não tem nem meia dúzia de saltos que aconteceram. Ah, não. E você vai ser uma das contempladas aí. Você já pulou de balão? Eu já. É saltar. Já, já saltei. Tem vários saltos de balão, mas salto duplo é a minha segunda vez, para te falar bem a verdade. Então, você vai me deixando com muita coragem a hora da manhã, entendeu? Aí você vai estar aqui com a mão aqui, me segurando no equipamento, a cabeça deitada lá no meu ombro. Faz de conta que a gente está de pé lá na cesta, tá certo? Você está lá apoiada. Saiu do balão, o que você faz com as pernas? Muito bem. Traz as pernas bem aqui, ó. Ah, é bem assim? E arca bem. Isso, bem arcada assim. Ótimo. Você tá? Essa posição que você aprendeu é importantíssima. Isso vai fazer com que a gente consiga sair estável e vai me ajudar bastante na hora da nossa saída e não na hora do nosso voo. Vamos lá? Vamos que nós estamos super atrasados. Nós temos que dar uma corredinha. Bora? Mano, isso é grande, né? Vamos equipar? Eu nunca tinha visto o balão de perto e nem imaginava que um dia eu ia voar de balão. Aí quando eu fui chegar perto, aquele negócio que ele solta fogo, fazia um barulho enorme que ele assustou pra caramba. Em relação ao paraquedas, você pode ficar completamente segura que o paraquedas foi feito pra abrir. Por isso que inclusive nós temos dois. Não é certo que a gente faria com a chão de juiz. Aí eu queria muito curtir a paisagem, quando começou a subir, o passeio, só que eu tava nervosa com o que ia vir depois. É maravilhoso, assim, a vista, é gostoso de voar, não balança, é muito lindo. Aí a gente foi subindo, subindo, e no começo tava tudo certo. Eu tava segurando o nervosismo. Já tá muito alto isso aqui, já. Muito alto. Nem começamos a subir, aí tamo abaixando. Aqui tá muito abaixo. Paraquedas não abrem não, Ju. Pelo amor de Deus, não abrem não. Primeiro eu pensei assim, eu não vou olhar. Não vou olhar de jeito nenhum, só vou olhar pra cima. Mas não tem jeito, né? A gente sempre faz o pior. Aí eu olhei pra baixo, aí eu pensei, aí eu comecei a falar, eu acho que eu não vou. Estamos a oito minutos do lançamento. Eu vou começar agora a conectar você. Vou deixar você 100% pronto. Quando chegar nosso ponto de saída, a gente, meu, só escalar a cesta e fazer o nosso salto, ok? Meu, a gente tá muito alto. Como é que eles vão achar a gente lá embaixo? Ai, Ju, só Deus sabe, viu? Pra te falar bem a verdade. Eu sempre vou, enfrento, faço. Então, eu não queria que não desse certo. Começou aquele negócio de ter que conectar os negócios, né? Aí eu já comecei a ficar mais nervosa ainda. A gente precisa atingir pelo menos uma altura de oito mil pés pra poder sair, ok? Ai, eu chorei, 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 chorei tanto, tanto, que nem uma criança. E eu não conseguia nem respirar direito. Eu acho que eu fiquei num estado, assim, que eu nunca fiquei antes. Fica tranquila, Ju, você vai curtir bastante. Tá tudo bem, Ju? Ali eu falei, bom, ou eu vou desistir, ou eu tenho que acalmar, porque não dá pra soltar desse jeito. Vou ter um treco na hora que estiver soltando. O Marcelo e a esposa dele me falaram pra respirar fundo e soltar, respirar, soltar e fui melhorando. Cadê os copiários? Nós vamos procurar uma outra alternativa de pouso, porque não vai ser onde a gente pensou que ia. Eu tava em choque, eu acho que foi isso que aconteceu. Ali, a hora que eu pisei no pezinho ali pra subir, eu vi que não tinha mais jeito, e que era melhor eu fazer logo, porque ia passar logo. Porque quando eu subi, eu já tava de olho fechado. Entendeu? Então, ali na escaladinha ali, pra ficar na beira do balão, eu já não tava de olho aberto, não estava raciocinando. Eu falei, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, paradinha, segurando, e ele faz o que tiver que fazer. Tira a mão de lá? Não dá não. Tira a mão. Na hora que a gente saltou mesmo, assim, eu não vi nada. Vamos lá? Sorri? Você comigo. Ok! Ei, ho! É muito gostoso, foi maravilhoso. Nossa, uma sensação gostosa. Não dá mesmo. É uma honra, né? Assim, ser entre todas as pessoas que fazem tantas coisas de salto, né? De avião e tal. Eu fui uma das pouquíssimas que teve esse privilégio, assim. Posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu já fiz, assim, da minha vida, e acho que vai ser difícil alguma coisa nesse nível, assim. Acabou sendo um desafio só no comecinho, depois foi um presente. É bom demais? Você indica a galera pra fazer ou não? Com certeza, gente. É uma experiência única. Obrigada, gente. Adorei o desafio. Muito obrigada. E se você também quer mandar um desafio pra mim, entra lá no r7.com barra legendários, manda um vídeo dizendo, Juju, você faz o que eu faço? Vamos lá. Beijo!